E aí, como é que vocês estão? Olha, faz um tempo que eu não dou uma olhada de como estão as coisas, como que estão as atualizações, ou melhor dizendo, os vazamentos do Blocks Fruits. Então hoje, basicamente, estou aqui pra poder futucar, pra poder procurar e encontrar novidades que encontraremos aqui no Blocks Fruits. Então, mano, eu já estou aqui selecionado. Papai é investigador, entendeu? Do milênio. E eu tenho pra vocês algumas diquinhas. Vamos lá. Esse daqui é o Twitter do Chafe. Vocês podem ver aqui, ó. Roblox Game Develop Blocks Fruits, né? Ele está responsável aí. E ele, basicamente, postou algumas coisas, né? Tipo, a primeira que a gente consegue já ver aqui é... Tipo, por que que seria, tipo, isso aqui como nova skill? Seria algo pro Halloween? Mas qual que seria o sentido, né? Disso agora. Bom, eu já vou dar detalhe que, tipo assim, é algo que não dá pra gente entender muito bem, né? Tipo, em específico, exatamente porque, principalmente eu, não manjo muito da parte do One Piece. Eu parei no episódio 400 e pouquinho, né? Então, tem algumas coisas que podem ser que eu não vá entender. Mas isso vem de algum ataque que seja, tipo, ali o Spooky, né? Spooky, se eu não me engano, é... é tipo susto, assustar, é... medo, né? Então a gente pode pensar que isso daqui pode ser alguma coisa da Shadow, alguma coisa da... Ah, sei lá, pra mim é da Shadow, mas se bem que não faz sentido ter esse vermelho. Talvez isso pode ser por causa do Haki, não sei. Ou ele pode colocar isso simplesmente pra poder dar uma bugada aí na nossa cabeça, ou pode ser igual algumas pessoas comentaram ali que seja de uma espada. Ele também colocou sobre isso daqui, né? Esse escrito BF, ele tá falando... A probabilidade de fruta em que terminei de trabalhar. Realmente ansioso pela atualização. Essa daqui é uma que eu também não consigo entender. Na verdade, isso daqui é... Provavelmente isso daqui é um ataque, tá? Tipo, aqui é um ataque, aqui é outro. Ele atacou várias vezes e como, tipo assim, ele acaba podendo mexer e deixar o ataque ali como ele não suma, ele escreveu essa arte aí, né? Bom, é bem bonito. A gente pode ver que é algo flamejante. Tipo, isso daqui provavelmente é alguma coisa de alguma espada. Eu acho que ele tá mexendo nas espadas, por isso que o pessoal falou ali da questão do negócio assustador ali. Ser por uma espada, porque isso daqui remete ao ataque de uma espada. Tipo, um ataque pra frente, tipo um, né, flamejante. Bem legal também, tá bem bonito. Tipo, eu penso mesmo em considerar que o ataque seria, tipo, só essa parte. Tá ligado? Só, tipo, uma perninha aqui. E aparentemente tem como a gente mudar o tamanho do ataque, acho que conforme a gente segura. Não sei, são teorias. Aqui também ele postou uma parte do redemoinho. A gente sabe que nas habilidades das espadas, tem bastante espada que eles usam redemoinho. E, cara, se for pelo menos isso aqui, tá bem melhor do que tava, né? Tipo, os redemoinhos... Mano, o redemoinho do Blocks Ruids é o puro... Mano, aquele negócio... Nossa! É, mano, é o puro golpe do golpe. Mano, não... Olha... Não vou nem falar nada, porque o que tem hoje é o puro golpe do golpe. Aqui ele também postou uma outra coisa. Ele, tipo assim, é o que mais postou coisas até agora, tá? A gente tem que agradecer ao Schaff, porque se não fosse ele, a gente não ia ter basicamente nada, né? É, ele postou aqui, ó... Muito feliz por estar trabalhando na minha primeira fruta para o Blocks Fruits. É, muito obrigado. E, bom, aqui a gente basicamente, é... Tem uma imagem que ele deixou ela em preto e branco, né? Pra não entregar ali o que basicamente tem ali de cor, né? Não sei se tem como colorir, né, essa imagem, mas eu acho que teria que tá um trabalhinho especial. Mas, olhando dessa maneira, a gente não sabe. A gente sabe que é um fogo, mas não sabe se é azul, se é vermelho, enfim, exatamente que cor que é, mas temos o fogo. Eu acho que do Schaff, a gente já acabou aqui, não temos mais nada, né? A gente também tem algumas coisas outras, né? Que nem, por exemplo, tem esse aqui que é o Abso Delete, né? Vocês podem ver que é uma skill que ele está fazendo para o Blocks Fruits, que pode ser que também é uma espada, né? Alguma habilidade de alguma espada, onde você parte daqui pra lá. Ah, enfim, são coisas que, assim, a gente precisa esperar sair pra entender, mas isso daqui é mais uma habilidade. Eles estão, mano, escondendo muito o que realmente eles estão fazendo, e isso pode acabar bugando um pouco a nossa cabeça, a gente imaginar que é uma coisa e é outra. Mas, de qualquer jeito, essa aqui é a habilidade que temos no momento. E aqui temos algo, que isso daqui é uma especulação minha. Que temos esse Twitter que eu achei, e eu achei bem curioso, porque a gente pode ver que a arquitetura, né? As coisas aqui, porque a gente sabe que o Blocks Fruits vai sofrer uma atualização de mapa. Essas árvores, elas são muito semelhantes, principalmente as montanhas. Isso daqui me lembra alguma coisa do Blocks Fruits, né? Tem até algumas pessoas que comentam, mas isso aqui me lembra. Agora, eu não sei se seria algo da ilha lá do Brock, né? Do Thriller Bark, se seria alguma coisa lá daquele... Do negócio embaixo, do Ripindra, que fica embaixo da cachoeira. E ele também postou isso daqui, ó. Que aí eu não quero deixar o som, mas isso aqui também me lembra um pouco do Blocks Fruits, né? Tipo, pensando que eles estão querendo atualizar o jogo. Mas se deixar isso aqui, não vai rodar no celular de ninguém, né? Mas temos isso daqui também, que o problema é que já entra nessa questão de Samurai, mas a gente também tá na região de Wano, e pode ser que esse, né, que tenha essa questão. Aqui a gente também já não tem mais muita coisa. E aqui temos o Jur, né? Que ele também tá fazendo algumas habilidades. Aqui a gente pode ver mais uma. E não dá pra saber muito, porque os caras tão tirando a cor. Mano, os caras tão trahardando aí, dificultando a nossa vida, tá certo? Mas a gente sabe que vai acontecer muitas coisas de espadas, né? Porque o site aqui, o nosso amigo, ele postou, né, essas imagens aqui, que ele definitivamente posta e mostra, né, como seriam as espadas, né? Na verdade, é... Aonde ele meio que deu uma redesenhada nas espadas do próprio Blocks Fruits, né? Então aqui a gente já tem o primeiro, que é o Tridente. A gente tem a Sal, muito legal. A Bicent... Mano, não tem nem o que falar. As espadas, se elas ficarem perto disso aqui, tá extremamente incrível. Iron Mace, Cutlass, né? Eu quero ver as outras, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a Shizui, a Sadi, a Wando, a Coco, mano. Olha isso daqui, cara. Olha isso daqui. Tushita, Yama, né, mano? Muito, muito da hora. A Espada da Light, Dragon Trident, Poli V2, Gravity Cane, Jichi, a Rengoku. Mano, olha essa Rengoku, meu amigo. Midnight's Blade, né? Aqui. Temos também a Hello Scythe, né? A Foice ali. A Twin Hooks tá muito braba, mano. A Twin Hooks hoje é meme, e aqui tá muito da hora, né? É Cavander, né? E Spiker Trident, a Body Sword, que é a Napoleão, a espada da Big Mom. E aqui a gente tem outras, né? Como a Dual Headed Blade, a Poli V1, a Warden Sword, a Saber, né? A Soul Cane e a Pipe, né? É... O Cano. Mas... Seria assim, não. Aí o Cano não faz muito sentido, né? O Cano teria que ser o Cano. Bom, de qualquer maneira, né? Essas foram as pequenas atualizações aí, as pequenas novidades que eu consegui reunir e encontrar sobre o Bloxfruits. Como eu falei pra vocês, já não tem mais muita novidade, e tá difícil, né? A gente conseguir encontrar alguma coisa. É... Tá difícil a gente entender o que realmente pode acontecer, o que realmente vai acontecer, como vai acontecer. Mas... Vamos ver se eles, basicamente, deixam vazar mais alguma coisa e aí eu trago essa novidade pra vocês. E bom, mano, se vocês têm alguma ideia, alguma coisa que eu deixei passar, comenta aqui. Tamo junto! Tchau!